Fala aí pessoal, começando mais um vídeo do Bidu Vlogs na área Então é o seguinte, hoje eu estarei juntando pergunta e desafio junto em um vídeo só Vamos ver o que vai dar, então vamos lá Para a primeira pergunta, mas Oliver Alves, você pensa em desistir se não dá certo? Mano, eu não penso em desistir não, vamos ver onde vai dar isso Ketlin Oliveira, eu desafio você a colocar uma colher de fermento na boca Então mano, como fermento é um potinho assim e é caro, em casa tem pouco Acho que eu vou colocar fubá, será que fubá é bom? Então eu vou experimentar com fubá hein pessoal Será que fubá é bom mano? Não sei não hein, vamos ver, vamos ver Vou pegar uma colher aqui, não vou pegar aquelas colheres cheias também não né Ó Ó Como é que tá difícil Galera, é bagulho ruim mesmo Ah, então aí pessoal, desafio cumprido no... Como é que o mundo vai... Uma pergunta, Jonathan Leonardo Torres, você gosta de rola? Manda um salve, salve Não, eu não gosto S.L. Ferreira Te desafio a virar uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros em 2 minutos Um abraço S.L. Então vamos lá, nossa Coca 2 litros, vou ficar rotando o dia inteiro Eu não garanto que eu vou beber tudo hein, eu não garanto nada Nossa, vamos lá, vamos lá, devagarzinho, tranquilo Tem 2 minutos pra não, mentira, já tem 2 minutos Então vamos lá Nossa Ai, quase montei, olha, foi nada da garrafa Vou tentar até aqui, até um meio Tô passando mal Gera Passou 2 minutos, bebi só isso ainda hein Deve ser fracassado Não dá não Vou correr foda Você acha que não dá pra tomar? Não dá pra tomar em 2 minutos não Eu não sou o Bruno da vida não Então vamos lá, próxima pergunta Eduardo Souza, qual a motivação e o porquê de criar o meu canal? Manda um salve Salve Tipo Edu Koff aí que é daily vlog Eu quero muito, eu gosto muito de daily vlog E tem um Júlio Cossiello 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 Um próximo desafio Friends BMX Come tênis pé Vamos lá, come tênis pé pessoal O que que tá escrito aqui? Pênis pé? Não, é tênis pé mesmo Então vamos comer essa porra aí Aí Eu vou matar você hein Eu vou matar Se eu passar mal você vai vir Ó o bagulho é pro pé mano O bagulho é pro pé Não é pra comer na boca Mano o bagulho faz mal O bagulho eu sei que o bagulho faz mal Mas eu vou comer mano O bagulho, mano Você tem a noção que você tá te pro pé? Não é pra comer? Tênis pé vai noel Passa no outro sopete Fica mais cheiroso que o Manoel Mano o cheiro disso mano O cheiro, o cheiro O cheiro já Mano a salve Toma boi O que que eu não faço pra vocês hein Olha aí mano Então colherzinha aqui De tênis pé Como vocês podem ver Eu coloquei na colher Vamos comer né Vamos comer Será que é bom? Não é Mano Vai fazer eu passar mal Mas vamos lá Vamos lá Não vou comer mano O bagulho é bom Ó pessoal eu cuspei aqui porque o bagulho é ruim mano Isso é louco Calma aí Calma aí eu já volto Vou lavar a boca Não deu não aí pessoal Foi ali no banheiro O bagulho tava doendo demais na minha barriga Acabou matando eu quase Só isso que eu tinha tomado a coca aí antes Pra dar aquela disfarçada Senão ainda não ia dar certo não Então mano Eu só vou dar uma visão aqui rapidão Terça-feira Talvez vou tá trazendo um vlog Ou um Bidu Desafio com o Bidu Responde Um desses dois Na terça Ou em semana separada Tipo uma terça assim Um vlog né E na próxima terça da semana que vem Um Bidu Desafio com o Bidu Responde Porque tá tendo poucas perguntas Pouco desafio Então peço as suas colaborações Para deixarem aí no comentário Aí pergunta e desafio E é nóis Obrigado E durante a sexta-feira Criei que eu trago um Daily Vlog Eu vou trazer um Daily Vlog Nem que eu grave todos os De manhãzinha assim O básico Mas que eu vou trazer um Daily Vlog Eu vou Vai ficar assim ó Dois vídeos por semana Então O que eu quero mais focar aqui agora É a Daily Vlog Eu gosto de Daily Vlog Eu gosto muito O foda é que eu não tenho tempo Não tenho tempo Como eu trabalho Eu não tenho tempo Daqui a pouco Menos de um mês Já vai começar as aulas Vai ser uma porra mesmo Vai sair um Vai tá saindo um vídeo por mês Aí ó Olha eu não vou garantir nada Também quando começam as aulas Hein pessoal Então é nóis Só foi essa visão aqui Vai ser assim agora Eu peço a vocês novamente Deixem desafios E perguntas no comentário Pra mim que tá fazendo O próximo vídeo Muito obrigado Pelas suas colaborações Então se você gostou desse vídeo Deixa seu like Então eu quero ver Bastante like nesse vídeo Deixa seu like aí Deixa mais perguntas Desafios no comentário Eu vou repetir Pro tamanho de ver Porque eu quero ver pergunta No comentário Caralho Pergunta Desafio no comentário Porra Então Então deixa seu like aí Deixa suas perguntas No comentário E é nóis Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri